Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, estamos de volta, estamos aqui, esta é a integração, amanhã de sexta-feira hoje, estamos falando sobre coisa boa, não é? Coisa boa é viajar. Edson, você conhece, você conhece Gramado e Canela no Rio Grande do Sul? Só de nome, viu? Infelizmente, só de nome e na leitura, né? E na leitura, na leitura. Sim, pode falar. Você viu este ano, praticamente foi o mês passado, início do mês, acho que foi, né? Caiu neve, cara, teve dias de frio intenso lá, as temperaturas chegando 8 graus negativos nessa região. E foi excepcional, hein? Foi inédito, né? Foi inédito isso aí, saiu até na rede NBS lá fora, então foi falado mundialmente, foi um negócio inédito. É, foi o mês passado, não foi? Mês passado. Eu acho que foi o fim do mês passado, foi. Fim do mês passado, né? Então, e é claro, veja a importância, né? Do turismo, e lá daqueles lados lá, que as pessoas gostam mesmo, a gente aqui passando, é claro que não tem nada a ver, é cultural isso aí, né? O pessoal passando frio, passando... Mas não é, as pessoas vão lá justamente atrás dessa temperatura mesmo, né? Claro, claro. Passando de frio. Agora você sabe... E neve, né? Neve é excepcional. É, você sabe que a neve, Edson, é assim, a neve ela cai, não cai com a temperatura de oito graus negativo, ela cai entre um grau positivo e no máximo dois negativos, aí ela cai. Se for muito frio, frio, por exemplo, de cinco, oito graus negativos, não cai neve, não cai neve. Ela só cai na temperatura entre um grau e zero grau mais ou menos, aí ela começa a cair neve. Mas é fantástico, né? O que a gente viu, eu até separei algumas imagens de colegas que... do sul, né? Gente que sempre me acompanha na internet, e eu até compartilhei. É muito bacana, muito gostoso ver aquilo lá. E, Nhi, você participar disso e não gravar, não gravar um vídeo, as imagens, eu acho que a pessoa fica frustrada, né? Porque o que você tá falando agora, hein, Guilherme, é só o rádio que dá essa oportunidade. Você tá mostrando aí qual a temperatura que realmente cai neve ou não. Eu ouvi essa orientação através de um especialista no Record News, que eu gosto de assistir. E é importante porque realmente a gente, a maioria dos ouvintes tem conhecimento, né? Ninguém é obrigado a ter conhecimento, mas é bom saber sobre isso. E eu vou te contar um negócio, se fosse pra, tipo assim, escolher as maravilhas pra você escolher três, quatro lugares pra viajar, um deles com certeza seria essa área aí, Guilherme Amado, que eu gostaria de viajar. É, é gostoso. É, porque além da localização, a gente tá falando até fora do ar aqui sobre a gastronomia. Gastronomia, isso. Poxa vida, né? Então a culinária nossa é muito rica. E a gente lembra do sul, eu tava falando pra você fora, você é gaúcho, mas, poxa, quem é que não gosta de carne? Só vegetariano, né? É verdade. Então, a gente tem isso, eu tenho o costume de assistir muito TV fechada. Mesmo porque a nossa televisão brasileira, pelo amor de Deus, né? Mesmo a televisão fechada. É, tá difícil, tá difícil. Tem aquela cultura de esse pessoal que vive em um lugar onde não tem nada, aí você vive da caça. A caça, você transforma qualquer bicho em uma carne seca, né? Você cura ela. Então, é interessante, as pessoas vivem, quer dizer, não morrem. De fome ninguém morre, Enio. O cara corajoso, ele não morre. Não, não. Então isso é muito, muito, muito importante. E falando do sul, Enio, você ninguém melhor do que ninguém pra valorizar aí a cultura, né? A cultura, o lado territorial, essa mudança de tempo. É muito legal. É bom a gente estudar tudo um pouquinho, né? Claro, claro. Dentro dessa área é interessante até, né? É interessante, né? Edson. E hoje é sexta-feira, que é dia de turismo, né? Exatamente. Foi bacana o nosso papo aqui, a nossa conversa. Infelizmente o tempo está indo embora, né Edson? Estamos quase chegando ao meio-dia, né? E quem sabe na sexta-feira que vem você compareça de novo, porque é gostoso, né? Você, esse bate-papo pra falar sobre os assuntos aqui da nossa região e, claro, por que não de outros lugares também, né? Enio, eu que agradeço a você, aos seus ouvintes, quem tá me ouvindo a primeira vez, quem já me ouvia no rádio, me ouvia aí também. Ao Matheus aí, que tá na operação técnica. E a todos os colegas aí da rádio, ao Ribeiro de Souza, nosso amigo aí, diretor-presidente, e enfim, a todos os amigos aí, muito obrigado, viu, de nos ouvir aqui, né? Falando sobre turismo e tal. E a você, meu amigo Renique, fora, esquece esse negócio de direção, você é meu amigo de quase 30 anos. É, por aí. Então, tem que preservar os amigos, bons amigos. Muito obrigado pela participação. Eu que fico honrado e privilegiado participar do seu programa nesta sexta-feira quente pra caramba. É, tá esquentando. E promete cada vez mais, hein? O tempo promete... Um abraço, um final de semana pra todos aí. Igualmente, Edson, um bom fim de semana pra você e se cuide aí, né? Já, já, então, eu volto com o encerramento aí, a mensagem, como faço todos os dias aqui no programa da manhã. E aí